O Gosto Américo O Gosto Américo O Gosto Américo O Gosto Américo Minha flecha Ela passou através dele Sem detonar Justamente como imaginei Meu feitiço deterá Ele nem sequer o sentiu Para trás Quero provar uma coisa Aposto que meu escudo o atravessará também O que aconteceu? Incrível Ele desapareceu O capitão vai dizer que foi ele Com a sua panela voadora Veja isso o homem força Tentando culpar um monstro Visto apenas pelos olhos deles E mesmo explicando os danos causados Eles ficarão com suas reputações manchadas De volta ao QG Há pouco tempo para pensar Sobre a estranha aparição Capitão ouça Eu sintonizei um sabotador Se comunicando com alguém Ele Ele está sabotando Os trilhos do metrô Na oitava avenida Os trens vão se chocar Em questão de minutos Mercúrio Seguiremos você Vai ter que usar a sua velocidade É, capitão Como um autêntico raio O mais rápido dos seres humanos Percorre os quilômetros de túneis do metrô Até que, finalmente Ahá Fizgamos um deles, beleza Esse trem Eu tenho que detê-lo imediatamente Rápido Os outros vingadores estão vindo Eu ainda acho que posso esmagar Todos eles Só com as mãos Vejam Mercúrio está ferido Precisamos deter aquele trem Está vazio e disparado Deixem Eu posso fazer isso com a minha flecha Acho que alguém Me botou para deter a traição, capitão Os vingadores ficaram malucos Tínhamos que deter aquele trem De qualquer jeito Para salvar a vida de Mercúrio E para impedir que a máquina Passasse pelos trilhos quebrados Mas que trilhos quebrados? Mas eles estavam exatamente ali Deve ter sido uma ilusão Mas tínhamos que agir rápido Querida, você é mesmo Uma mulher cheia de truques Movendo trens, ilusões Mensagens de rádio falsas Mas não se esqueça do porquê Me trouxe junto nesta confusão toda Foi pela minha força Não vai demorar muito Meu feitiço vai garantir a sua vitória Homem-força As economias dos vingadores Ficam a zero Por terem que pagar os prejuízos causados no trem Se alguém estiver tentando nos pegar Ou apenas nos deixar com caras de toros Alguém está tentando nos desmoralizar Mas por quê? E quem? Tais ilusões foram obras de um mestre de mágica Ou uma encantadora A encantadora? Você acha que foi ela, Capitão? Quem mais tem o poder? Mas a questão continua Por quê? Ela deve ter feito isso apenas por vingança, Capitão É? E com o cabeça alado ainda no comando Ela deve achar que os vingadores são presa fácil Arqueiro... Não, Capitão Não podemos desperdiçar energias lutando entre nós Lutando? Ele sabe que não deve se meter comigo Ora, seu, não, Capitão Não se meta nisso É, essa briga é minha Estou pronto, Tagarela Você que pediu É agora que os vingadores vão ter um novo líder Oh, não Parem com isso Arqueiro, ouçam É uma ordem judicial Em virtude das coisas que têm acontecido Recebemos ordens para desfazer os vingadores O fim dos vingadores Primeira etapa do plano diabólico da encantadora Qual será a sua próxima jogada? Estão nos impedindo de lutar como equipe Ora, e daí? Nós fomos derrotados Grande coisa Não podemos aceitar isso sem nos defender Se essas ilusões foram obras da encantadora Temos que provar isso E como faremos isso? Se continuarmos trabalhando juntos Estaremos desobedecendo a lei E seremos marginais É, por serviços prestados recebemos um chute na camela Façam o que quiserem, gente Eu vou embora Vai desistir, Arqueiro Após contar tanta vantagem Não, eu vou cair fora da equipe dos vingadores Que se deu mal por sua causa Desista logo, nobre líder Infelizmente você nos levou ao desastre completo O Arqueiro está com toda razão Vamos embora, mana Até breve, Steve É uma pena Não, espere Espere aí Os vingadores não podem acabar assim Não podemos deixar a encantadora vencer tão facilmente Ele sabe que é trabalho meu Mas ainda está incapaz Ele não pode revidar É, mas não se esqueça De que quando chegar a hora de lutar Eu é que cuidarei do Capitão América Não Apesar de sua enorme força, homem força Suas chances de derrotar o Capitão América Serão bem maiores se eu o desmoralizar primeiro Eles reconsideraram Estão voltando Alô Alô, quem fala? Ah É você, encantadora Você está com medo de falar? Pare com esses seus truques Ou então eu desligo Vai ser um desperdício, Capitão América Meu feitiço seguirá você por onde quer que vá Até mesmo o menor reflexo do luar Queimará completamente Toda sua mente Vamos, continue falando, moça Não pode fugir da verdade Você perdeu sua preciosa equipe E eles culpam você por isso Cada sinal e som de minha mágica Estará dizendo Este é o fim do Capitão América E você virá até a mim Se arrastando a fim de se render Encantadora Espere Ela te ligou A seu ter sorte Ela não escapará assim Se nosso localizador de chamadas Teve tempo de localizar o aparelho Ah, não deu A não ser que Destas poucas coordenadas espalhadas O computador possa conseguir o endereço As luzes Esses sons de novo Não O feitiço dela não vai me pegar O Capitão América não será derrotado facilmente A lua O brilho das estrelas Em cada brilho de luz Meu feitiço seguirá Não Talvez os outros estivessem aqui Você virá se arrastando de joelhos Afim de se render Não Nunca Vou encontrá-la Mas não Encontrá-la